Fala rapaziada, tô passando aqui no começo, só pra avisar que eu tive que formatar o meu PC, porque enfim, tinha começado a dar ruim E caso o vídeo não esteja tão liso, tá ligado? Igual o era antes, ou não sei, fique travando, a minha voz esteja diferente Eu vou tentar arrumar nos próximos vídeos, tá? Então, obrigado aí e vambora E bom, antes de começar aqui, manos, eu só queria agradecer, tá? A todo mundo aí que me acompanha, né, cara? Do Last Pirates Porque tem muito tempo que eu não gravo aqui esse jogo e, bom, assim como eu entrei ontem no jogo, a galera tudo perguntando, né, se eu ia gravar ou não Então, tamo junto aí, tá, cara? A galera aí da comunidade do Leste, tamo juntão, velho Mas hoje eu tô aqui presente na atualização de Halloween, rapaziada Então, bom, vamos tá dando aqui aquela conferida, né, mano? E eu não vou mentir pra vocês, eu cheguei a jogar, tá, um pouquinho antes Porque, enfim, eu tava testando pra ver se tava bom e eu acabei ficando um pouquinho viciado, tá? Não vou mentir, não Mas, pelo que eu vi, chegou os bosses novos, né, aqui de Halloween, no primeiro Sia E também chegou o Leviathan, rapaziada, que lembra bastante algum jogo aí, né, que, enfim, atualizou recentemente também Mas hoje eu vou estar enfrentando aqui os dois bosses aí de Halloween, né, mano, que chegou na atualização Que é tanto o Duke, que é como se fosse o Jack, tá, do King Legacy, mano Que a gente tem que esperar um tempinho aí pra enfrentar ele E também enfrentar aqui o Ghost, mano, que fica no navio pirata ali, né, sendo que em vez de ser um navio é realmente um boss, tá ligado? Que fica lá no navio fantasma, então é bem maneirinho, tá, de se enfrentar ele O Ghost, ele demora uma hora, tá, velho, pra tá dando spawn aqui em qualquer um servidor Porém, tem 50% de chance aí dele tá spawnando, então é um pouquinho complicado, tá ligado? Dele tá dando spawn aí, cara E o Jack, né, que é o Duke aí, ele spawna a cada 30 minutos e tem 70% de chance de tá dando spawn também O Duke já é um pouquinho mais fácil, tá, porque, tipo, 70% de chance é quase certeza, tá, de tá dando spawn aí, rapaziada Quanto aos itens, cara, eu não sei direito, tá, tudo que eu sei, mano, é que eles dropam umas orbs e tals Que serve pra eu tô conseguindo pegar aí umas sword, então Bom, eu falo aqui pra vocês que tudo que eu fiz, mano, foi só entrar no jogo e ficar enfrentando o board, tá ligado? E com isso, olha só aqui, eu consegui juntar, cadê material, ó Olha só isso aqui, mano, eu consegui juntar 6.600 candy Que eu acho que é muito, tá, pra ser sincero aí, né, mano, com vocês Cheguei aqui na nova ilha e, cara, caso você não saiba, tá, como chega aqui É só vocês clicar nesse event quest aqui, tá, que ele já marca, mano, onde é que fica a ilha aí pra vocês, velhos Mas, enfim, agora eu vou vir aqui, né, pra eu dar aquela giradinha, cara Porque ele dá uns presentes que eu posso ganhar alguma coisa Como eu tô com 6.000, vamos ver aqui se eu não tiro algo bom, né Quando o presentinho aqui brilha é porque vai vir algo muito bom, tá, rapaziada Então, quando você jogar aí... Eita, eu não ganhei nada Ah, não ganhei sim, eu ganhei uma fruta comum ali, velho Tá, esse outro aqui, ganhei uma fruta também comum Comum, nossa, mano, não veio um negócio brilhando, hein Nossa, ó, de primeira já veio aqui uma caixinha brilhando, hein, cara Vambora, de primeira não, né, porque eu já tinha gasto um monte Mas veio nada, né, como a gente já suspeitava E agora aqui a caixinha brilhante, mano Vamos ver aqui o que que vem Ai, vou abrir, hein, cara Toma Ah, mano, ganhei uma fruta, rapaziada Qual é a fruta? Nossa, ganhei uma gura Nossa, ganhei a fruta do Barba Branca, mano Caramba Agora eu só vou ficar aqui de boinha esperando um dos bosses aí spawnar, cara Pra gente ir lá enfrentar eles e ver se consegue pegar alguma coisa boa, beleza? Bom, caras, parece que finalmente aqui, ó Spawnou o Ghost, rapaziada Então, vamos lá rapidão aqui Já tem uma galera ali batendo nele Aqui, deixa eu ver aqui quanto de vida ele tá Nossa, ele ainda tá full, mano Caraca, que bagulho bom, caras E como a gente viu, mano A gente tem 5% de chance aí De tá dropando 5% não, né 1% aí de chance de tá dropando o item dele Ih, nossa, mano Eu acho que eu matei alguém sem querer, tá? Cara, e agora que eu tô vendo Olha só aqui essa Venom Eu nem sabia, tá ligado? Que tinha Venom aqui no jogo, cara Caraca, que maneiro, mano Calma aí que, mano Sério, é o tempo, tá, cara? É o tempo aí que eu não jogo Que, enfim, tá complicado aqui pra mim, mano Relaxa, relaxa Relaxa que eu vou Vou me redimir aqui já já Pegando o item de 1% aí dele Mas depois eu tenho que ver aqui Alguma fruta boa, tá ligado? Pra eu pegar Porque eu já tô de magma Há muito tempo, velho Então, sei lá Não sei se a magma ainda é boa, tá ligado? Comparado a antigamente Ah, rapaziada Ele tá aqui, ó Com a metade da vida, mano Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Ele de... Nossa, eu fui mostrar Eu vou morrer, né? Não, não morri Deixa eu mostrar ele aqui, ó Eita, ele caiu Eita, que isso? Já levantou me atacando Calma aí, mano Ah, aí não vai dar nem pra eu mostrar Não vai dar nem pra eu mostrar, filho Essa lenda aqui viva Toma aqui Cara, por tanto que eu pegue o XP dele Eu já vou tá tranquilo, tá ligado? Porque ele pode me dropar uma caixa Pode dropar essa sword dele Então... Enfim, só eu ficar aqui tranquilo, cara Que não tem erro, mano Cara, falar uma coisa pra vocês Esse boss aqui tem vida, viu? Coloque vida nisso, mano Porque o boss já tá com essa vida vermelha E há bastante tempo, cara XP aqui eu vou conseguir pegar, mano Eu acho que é bem difícil, tá? Eu não consegui porque... Tipo, eu já dei muito dano nele, velho Olha isso Ele tá até me bugando, cara Eu tô usando a skill lá longe Ele tá vindo aqui onde eu tô Ó, vai cair E aí vai morrer Ah, não ganhei nada, cara Mas em compensação, ó Eu ganhei candy, cara Ganhei 500 candy Agora vamos esperar que o Duke Dá o spawn, né? Pra gente também tá enfrentando ele Velhos, olha só aqui, mano Acabou spawnando o Duke E o capitão, cara Então eu vou ter mais uma chance aí De tá tentando pegar os itens, né? Sendo que eu tava aqui almoçando E espero que o Jack não esteja muito miado, cara Porque senão... Acho que eu não vou conseguir pegar, tá ligado? O item aí que ele dropa, cara Falar que é real, mano Ó, deixa eu usar aqui, ó Toma E aí, tô acertando Sim, tô acertando Coisa boa, cara Vou usar agora aqui o X Nossa, eu vou morrer Meus amigos Calma, 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 calma Deixa eu sair daqui, Jack Boa Nossa, mano Quase que eu morri ali, velho O complicado é que eu cheguei aqui Ele já tava miado, mano Mas eu acho que Talvez eu consiga Talvez, tá? Talvez aqui eu consiga ainda Acertar ele, mano Nossa, meu boneco ficou bugado Anda, 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 boneco Que isso, cara Bom, morreu aí, né Como eu falei E eu não consegui ganhar nada também, cara E agora, voltar lá pro capitão, né De novo Pra ver se eu consigo alguma coisa Aí, ó Aproveitar que eu cheguei aqui em primeiro Pra mostrar aí pra vocês Como é que ele é Ah, o cara já O cara já chegou usando skill Meu Deus, mano Como eu já enfrentei ele uma vez, cara Quando ele estiver quase morrendo Eu volto aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito longo Aê, morreu, mano E eu não ganhei nada de novo, né Infelizmente aí, velho Beleza, a Jack aqui já spawnou, velho Então, vamos logo aqui amassar ele, né, mano Pra ver se eu consigo alguma coisa aqui de bom, velho Nossa, cara, com ruim aqui Pô, ele me foca muito, cara Esse boss, velho E agora que eu tô parando pra ver Esse servidor aqui que eu tô Também tá dando Tá dando um lagzinho maneiro, tá? Falar aqui pra vocês, cara O Jack, eu acho que eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês, mano Porque tem muita gente, tá ligado? Focando ele Então, enfim, vai ser Ah, não Aqui, aí, aqui, 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 aqui Consegui achar, velho Vem, vem, vem aí Olha pra mim Nossa Agora que eu tô vendo Oh, esse boss aqui é bonitão, mano Eu quase esqueci de falar, cara Dudu que dropa uns Umas orbs, tá ligado? Que serve pra gente pegar uma sword dele, cara A marreta aí que ele usa, né Então Se eu tiver sorte Eu consigo dropar, mano Se eu tiver azar F, né Acontece Nossa, cara Essa fruta aqui tá me bugando, velho Ó Ó Já tá quase morrendo E aí Vai morrer, vai morrer Nossa Morreu e eu não ganhei nada, hein, mano De novo, cara Meu Deus Deixa até eu conferir aqui no inventário É, realmente não ganhei nada, cara Aí Mas Bom, acho que talvez num próximo vídeo Quando eu gravar aqui de novo, tá, mano O Last Pirates aí Eu tento pegar, tá ligado A sword aí, né Que ele dropa e tudo mais, mano Porque Eu fiquei sabendo que até a foice aí Também chegou aqui no game Então, bom, velho Eu acho que eu vou ficando por aqui Tá, cara Muito obrigado Por quem acompanha a gente até aqui O finalzinho E caso você tenha gostado do vídeo Deixa aquele likezão aí E se inscreve, tá, mano Pra você tá dando aquela fortalecida Gigantesca no canal, mano Então é nóis Valeu aí Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau